Música Você sabia que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSM disponibiliza serviços que auxiliam e orientam a comunidade sobre o novo coronavírus? A equipe médica que esclarece dúvidas sobre afastamento e grupos de risco pode ser contatada pelos fones. Música Para ter acesso aos assistentes sociais, psicólogos e médicos psiquiatras, os números são 3220-8060 e 99115-1216 Dúvidas em geral podem ser esclarecidas pelo e-mail cqvs.ufsm.br além do Disque Covid pelos fones 3220-8500 e 3213-1800 Música O Núcleo de Apoio e Aprendizagem do CAED da UFSM também disponibiliza apoio psicológico aos estudantes de segunda a sexta-feira das 7 horas da manhã ao meio-dia e das 13 horas às 17 horas da tarde pela página do Facebook ou também pelo e-mail o suporte psicológico caedufsm arroba gmail.com Música Música